Vamos continuar falando sobre essa questão da sustentabilidade, da rastreabilidade, mas agora se reportando à soja. Você já ouviu falar em Round Table on Responsible Soy. É uma organização com sede na Suíça que envolve os principais representantes da cadeia de valor da soja em escala global. O foco é garantir ao mercado internacional que o grão certificado cumpre todos os requisitos legais e vende fazendas que adotam as melhores práticas de produção agrícola. O Brasil ocupa papel de destaque neste assunto. Nada menos que 80% da soja com esse selo RTRS do mundo saem daqui. E a maior parte dessa produção é de Mato Grosso. E é para lá que a gente vai falar com o Luiz Patrone. Boa notícia, né Patrone? Eu acho que todo mundo quer ir certificado, vem aumentando, o que o produtor precisa fazer e de que forma isso impacta aí no estado de Mato Grosso. Boa tarde. Oi Petrin, boa tarde para você, boa tarde a todos. Petrin, essa associação internacional, ela começou a história dela em 2006, com as primeiras reuniões aí de fato a formação de um grupo que tem evidentemente também representantes brasileiros e de outros países. E aí as primeiras certificações começaram lá no ano de 2011. Portanto, completou ano passado 10 anos dessas certificações. Como você destacou e você frisou aí, de fato é um nicho de mercado que é atendido, que compra, que busca comprar a soja com certificação, essa certificação RTRS. E o Brasil se destaca no mundo, respondendo por 80% dessa produção certificada por esse organismo, essa aliança internacional, essa associação internacional. Trazendo alguns números aqui, para deixar mais claro, Petrin, no ano passado, cerca de quase 4 milhões e meio de toneladas de soja foram comercializadas de maneira certificada por esse selo no mundo. E o Brasil respondendo, como a gente mencionou, por 80% dessa produção. Hoje, cerca de 50 mil produtores em todo o mundo estão certificados. O Brasil é o que mais responde por essa produção, seguido da Argentina, da Índia e do Paraguai. E aqui o estado de Mato Grosso lidera esse ranking, vamos dizer assim, de fornecedor de soja RTRS. Cerca da metade da produção brasileira certificada sai daqui do estado. Como eu mencionei, completou ano passado 10 anos e os produtores, entre as vantagens, além da bonificação paga por essa soja ser diferenciada, isso varia, claro, de acordo com o mercado comprador, a empresa que compra, os produtores têm relatado que os ganhos são aqueles ganhos dentro da fazenda mesmo, em termos de gestão, em termos de organização, esses são alguns dos ganhos, e claro, mostrando que o país cumpre, e as fazendas cumprem todos os requisitos legais, ambientais, e aí buscam essa certificação, de fato, para ter esse diferencial no mercado e mostrar ao mundo essa nossa responsabilidade socioambiental aqui no país. Quem falou um pouquinho com a gente sobre o avanço nesses últimos 10 anos e o futuro foi o Cid Sanches, que é o representante da RTRS no Brasil. A gente vai ouvir o que ele disse agora. Pode-se dizer que esses 10 anos, que houve algumas alterações no padrão, alguns ajustes, e hoje a gente pode dizer que está consolidado. Hoje, o que é feito no campo, como fazer, como certificar, quais são os padrões, isso aí está bem estabelecido, bem consolidado. O próximo passo agora é crescimento, crescimento de mercado, crescimento de volume, e partir para as outras culturas, como o milho agora entrando, e futuramente com outras produções. Na Europa, a gente tem países aí, onde não chega a 100%, mas tem países que chega a 80%, 90% de tudo que é comercializado de soja, seja farelo, óleo, lecitina e demais produtos, dentro do país é certificado. Segundo o representante da RTRS aqui no Brasil, Petrin, o número de fazendas que tem buscado essa certificação tem aumentado gradativamente. Esse ano, só aqui em Mato Grosso, a expectativa de que mais de 100 fazendas estejam certificadas, o número era de cerca de 85, 86 no ano passado, então tem aumentado de fato e atraído muitos produtores. Há alguns dias foi, inclusive, realizado um evento para uma multinacional que faz parte dessa associação e que fez um evento simbólico para o pagamento de prêmios aos produtores que participam desse mercado. E esse evento, a gente tem algumas imagens, foi realizado aqui próximo a Cuiabá e reuniu produtores aqui de Mato Grosso que atendem essas exigências, são certificados e, portanto, conquistaram esse prêmio como uma das vantagens. Vamos ouvir o que disse o produtor rural e presidente do Conselho de Administração dessa multinacional, a MAG, que tem a maior do mundo em participação na RTRS. Vamos ouvir. Eu, como produtor, a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer a produção de forma responsável, com boas práticas. E a gente começou essa conscientização dentro da MAG. Nós começamos um trabalho lá em 2001, 2002, com os nossos fornecedores, um trabalho de conscientização, uma coisa leve no início e que depois foi evoluindo ao ponto de a gente depois partir para certificar. São nichos de mercados onde tem oportunidade de você vender um pouco melhor, onde tem oportunidade de ter um prêmio, mas também tem consumidores mais exigentes. É isso, Petra. E a gente vai ouvir agora o Rodrigo Conagés, que é um produtor rural de diamantino, que também é certificado. Ele deixa uma mensagem também falando do que para ele representa estar comercializando essa soja certificada. E o que eu vejo muita importância são as futuras gerações que, como eu venho começando esse trabalho, eu vejo pelo meu filho, que hoje ele está integrado e participa, às vezes, de algumas discussões polêmicas, até na escola, e debate lá, que não, lá dentro da fazenda do meu pai. E a gente separa os resíduos. Quem trabalha com fazenda sabe o tanto de resíduos, de coisarada contaminante, que às vezes é descartado. E lá não. Hoje a gente trabalha com separação de lixo, óleos, lubrificantes. Isso é tudo feito um destino correto para não poluir o meio ambiente.